Essa putaria mandelada, olha mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ Pablo 42, esse é o Piquet Ela joga a buceta na cara, ela joga a buceta na cara Ela joga a buceta na cara, e os cria vai tacando a vara Ela joga a buçoca, 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 buceta na cara Ela joga a buçoca, 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 buceta na cara Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar a sua cara Toma a buceta, doitama, toma, 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 toma Agora não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição Preguiçona com a xereca, a buçoca, na piroca, no teu maridão Preguiçona com a xereca, a buçoca, na piroca, no teu maridão Flexiona que lá vai piro Flexiona que lá vai piro É 3F pras puta das 17 É 3F pras puta do igre Põe fode, fode, fode Cai a bunda na pica Põe fode, fode Cai a bunda na pica É 3F pras puta das 17 É 3F pras puta do igre Põe fode, fode Cai a bunda na pica Põe fode, fode Cai a bunda na pica Oi Mandelão de São Paulo É com o DJ Teixeira DJ Fabio 42 Esse é o Pique Ela joga a buceta na cara Ela joga a buceta na cara Ela joga a buceta na cara E os cria vai tacando a vara Ela joga, busoga, 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 busceta na cara Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar a sua cara Toma a buceta doido, toma, 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 toma Toma a buceta doido, toma, 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 toma Toma a buceta doido, toma, 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 toma Agora não briga de graça, joga esse rabo, faz a punição Preguiçona com a xereca, buscada, piroca no teu maridão Preguiçona com a xereca, buscada, piroca no teu maridão Flexiona que lá vai piro Flexiona que lá vai piro É 3F pras putas da 17 É 3F pras putas do igre Põe fode, fode, fode Cai a bunda na pica Põe fode, fode Põe cai com a bunda na pica É 3F pras putas da 17 É 3F pras putas do igre Põe fode, fode Põe fode, põe fode Com a bunda na pica Põe fode, põe fode Põe fode Com a bunda na pica Põe fode 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 Põe fode